Você se sente infeliz porque não consegue perdoar? Quer saber como? Fica comigo aqui nesse vídeo. Eu sou Shirley Oliveira e você já encontrou o seu psicólogo? Hoje eu vou trazer o seguinte tema, como aprender a perdoar? Na vida é inegável, são muitos os conflitos, as decepções interpessoais que nos afetam e de forma intensa. E muitas vezes a gente não tem como evitar que isso aconteça, não depende de nós. E quando tais situações envolvem as pessoas mais próximas, quando é um familiar, um amigo, a tendência é que essa situação tenha um outro desdobramento que acabe intensificando a dor e aumentando realmente a situação ocorrida. Antes de falar do perdão, vamos aprender primeiro o que acontece na nossa vida para que seja necessário a atitude de perdoar, não é mesmo? Você sabe o que é uma ofensa? Já se sentiu ofendido alguma vez na vida? Pois é. Então vou te explicar. Ofensa é um tipo de manifestação pela qual a pessoa passa e ela se sente insultada, desqualificada. De forma geral, ela se sente ofendida, ela se sente que foi mal tratada, foi mal tratada, menosprezada. Isso, às vezes, é muito normal. Eu posso citar aqui várias situações que a gente pode se interpretar e podem ser interpretadas como uma situação ofensiva. Então, diante de uma injustiça, diante de uma injustiça, diante do desrespeito, da discriminação, da incompreensão, né? Da difamação, inclusive da traição. Só que aqui cabe a gente ressaltar que a traição, ela não está só relacionada à relação amorosa conjugal, né? que normalmente é atribuída ao ato da infidelidade. Traição é qualquer quebra de lealdade. A ofensa, de certa forma, ela causa algum tipo de perturbação emocional à pessoa. Quando ela ocorre, seja em qualquer aspecto da vida, a tendência é haver uma destinação de resposta. Então, qual resposta seria? O rancor, a raiva, a mágoa, a tristeza, o ódio e até mesmo a vingança. Claro, e tantos outros sentimentos aí a gente pode referenciar. Imagina, gente, que todas essas emoções reunidas geram lá um cubozinho de pensamentos negativos de ressentimentos. E esse ressentimento, ele acaba por prejudicar a vida da pessoa, impedindo que a pessoa siga em frente, a pessoa fica mais inclinada no passado, ela não consegue avançar. Por quê? Porque o ato de ficar remoendo as situações passadas gera ressentimento e esse ressentimento é essa raiz que pode causar várias consequências. Gente, e dentre elas os transtornos depressivos e ansiosos. Mas então, como se libertar dos ressentimentos que carregamos ao longo da vida? Como é que a gente faz isso, né? E aí eu digo para você, decidindo a perdoar. Quando eu decido perdoar, eu consigo romper esse ciclo. Por isso, eu vou explicar para você sobre o que o perdão não é. Porque existem vários enganos que circundam o ato de perdoar. Então, gente, perdoar não é aceitar a ofensa e permanecer de forma passiva, guardando-o nessa ofensa para si. Perdoar também não é concordar com a atitude do outro, validando o que ele fez. Perdoar também não é aceitar que o tempo é que será responsável por curar. Porque você precisa escolher perdoar, pois é um movimento ativo, é um processo que exige ação. Perdoar também não é fantasiar, ignorando as consequências da ofensa. Ah, deixa eu então ponderar, substituir esses pensamentos negativos e alimentando pensamentos positivos. Não é assim que irá resolver, né? Não é só dessa maneira. Perdoar, gente, não é esquecer o passado, né? O mal que foi lhe causado. Não, a gente não entra num estado de negação. Pelo contrário, é um enfrentamento. Perdoar também não é uma forma de evitar que o outro seja punido. Que ele arque com as consequências, gente. Não exime da responsabilização dos atos. E o ponto mais importante é que o perdão não obriga a reconciliação com o outro. Lembra? É por você. O perdão não exige que haja restauração da relação. Até porque a gente sabe que quando há quebra, né? O rompimento desse elo, desse sentimento de confiança, fica difícil manter, sustentar, né? Agora, gente, claro, claro que se você conseguir perdoar e ainda assim conseguir manter aproximação, contato, aí eu te digo que você alcançou o nível de excelência do perdão. Os esclarecimentos sobre o que o perdão não é, e eu acredito que tenha trago pra você certa clareza. Por quê? Porque vai apaziguando muitos dos questionamentos que muitas vezes são impeditivos do ato ou para o ato de perdoar. Agora, vamos compreender o significado, né? O que que é, então, o perdão? Como é que ele age? Como é que ele se manifesta? Primeiro, o perdão não muda o que aconteceu. Mas quando a gente consegue perdoar, a gente ressignifica e a gente acaba contribuindo pra mudança do futuro. Perdoar não é um processo rápido, que geralmente leva um tempo. Ele tem que acontecer naturalmente, vai acontecendo dia após dia. É como se a gente tivesse que regar a plantinha do perdão. Perdoar não é algo tão fácil a se fazer, né? Porque exige, primeiro, uma decisão racional e uma ação. Uma ação de forma contínua, constante, pra que no passar do tempo venha realmente a ver se florescer, né? Quinto aspecto, perdoar é uma escolha consciente. A gente tem batido nessa tecla porque isso é muito importante. Sai do campo da emoção e racionaliza a situação. Perdoar se refere à sua e à minha cura. É a condição da gente se ver de maneira mais saudável emocionalmente, independente da pessoa que te fez sofrer. Sexto aspecto, perdoar também envolve empatia. É a condição de se colocar no lugar do outro, numa tentativa de compreender as motivações da outra pessoa. Último aspecto, sétimo aspecto, é perdoar, é libertar-se do sofrimento. Você decide se libertar e não a outra pessoa. A dificuldade de perdoar, ela é comum, né? Muitas pessoas, elas se negam, acabam se negando a fazer esse ato, porque elas acreditam que, ao fazer, elas estão beneficiando a outra pessoa. Quer dizer, beneficiando a um ofensor, a pessoa que o ofendeu, que a traiu, que a machucou. Como pode? Eu que fui ofendida e eu que tenho que ser responsabilizada e eu que tenho que perdoar, ah não, isso eu não concordo, isso eu não vou fazer. E eu quero te lembrar que perdoar não é absorver o ofensor. A verdade é que acumular tantas emoções negativas, a gente citou raiva, ódio, tristeza, acaba sim provocando, tem os seus efeitos. E a gente consegue constatar que apatia, uma inércia, uma estagnação. A pessoa fica parada no passado, né? E aí a gente fazendo uma analogia, é como se a pessoa se sentisse presa, né? Acorrentada, sem reação, gente. O que acaba, que impede a pessoa de viver novas experiências, aproveitar novas oportunidades. Eu penso, e é como se a pessoa não tivesse a condição para olhar para o presente e para o futuro e ficasse só olhando para trás. Não há avanço, não há progresso. Eu confesso para vocês que eu também tive que jogar muitas ofensas. Eu estou trazendo algo real para mim. Para eu poder viver esse processo do perdão, Eu tive que tomar essa decisão. O que me fez muito bem. E eu posso declarar que hoje eu estou melhor. Realmente, perdoar não é tão simples, né? Devido a existir um conflito interno, né? Esse conflito faz com que a pessoa fique se debatendo muitas vezes por anos. Imagina você carregar tudo isso durante anos sem conseguir romper. Se você não consegue lidar sozinha, já tentou e não está conseguindo, é muito importante você procurar por uma ajuda especializada. Eu trabalho com o processo do perdão no consultório e quando os meus clientes trazem essa necessidade. E de fato, a terapia é uma alternativa. A gente já viu o que o perdão não é e o que significa o perdão. As duas faces do perdão, digamos assim. Agora, iremos aprender efetivamente como aprender a perdoar. Decidindo trocar seu pensamento, ressignificando, eu quero viver o futuro da melhor maneira. Segundo, assim você consegue se desvencilhar, se desvincular daquelas emoções que te incomodam e te faziam sofrer. Segundo, assumindo responsabilidade como você se sente. Expressando as suas emoções como é uma decisão para você, você é a protagonista do processo. Terceiro ponto, se colocando de maneira ativa diante da situação. Lembra? A gente falou que a gente não nega e desse modo a gente passa a olhar para a gente mesmo com mais autocuidado, com mais autocompaixão, com mais gentileza. Você passa a ter mais controle sobre os seus sentimentos, passa a ter uma regulação emocional. Quarto ponto, você deixa ir, joga fora, se esvazia, você se libera, você se libera, libera a situação e segue. E para a gente finalizar, vale a pena? Vale a pena perdoar? Eu dei aqui, né? Eu compartilhei com vocês a minha experiência. E sim, na minha perspectiva de vida, vale a pena perdoar. Por quê? O ato de perdoar permite que você siga a sua vida com mais amor, gente. Imagina, depois de ter enfrentado tantas situações, tantas frustrações em relação a você, em relação ao outro. Imagina! Porque perdoar, quando você perdoa, você se aproxima das suas qualidades mais autênticas. Você passa a reconhecer quem você é. E isso, com certeza, gera mudança. Você acaba mudando a história da sua vida. Como também, e eu experimentei isso, você passa a experimentar sentimentos surpreendentes. É uma sensação de leveza, de bem-estar, de liberdade. E você acaba amadurecendo. Quando você compreende que perdoar é um novo começo. É isso. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar a ser mais feliz com o conteúdo desse vídeo. Eu te convido agora a fazer sua inscrição no meu canal, para você ir acompanhando mais conteúdos que serão produzidos. E para você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tem os meus dados aqui na descrição desse vídeo. Quero te agradecer, um abraço e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! E aí